O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 e 36. Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O feriado do dia 7 de setembro é muito especial para todos nós brasileiros. É o aniversário da independência do Brasil. Foi exatamente no dia 7 de setembro de 1822 que o príncipe Dom Pedro I declarou ou proclamou às margens do Riacho Ipiranga a independência com aquela frase famosa Independência ou Morte. Naquele instante, como diz o nosso hino nacional, o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria. E então o Brasil se tornou uma nação soberana, livre do domínio de Portugal. E quando nós observamos a nossa vida no sentido espiritual, nós vamos perceber que a ênfase da mensagem cristã, a ênfase do evangelho está exatamente nessa questão da liberdade. A tônica do evangelho é a liberdade, só que a liberdade no sentido espiritual. E aí nós vemos Jesus fazendo essa declaração conforme está aqui no texto de João 8, 34. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essas palavras foram proferidas por Jesus no contexto de outra declaração importante que ele fez no verso 32 desse mesmo capítulo 8. Então Jesus disse o seguinte no verso 32. Quando ele falou isso, os judeus contestaram e disseram para ele, nós nunca fomos escravos de ninguém. Quando os judeus disseram isso, deixaram de levar em conta a verdade histórica. O povo de Israel foi de fato escravo em várias oportunidades. No livro de Juízes, temos lá narrativas de experiências de escravidão do povo de Israel. Depois temos o exílio, o cativeiro babilônico. Tivemos também o cativeiro da nação do norte, na Síria. Então não era verdade de que eles nunca tinham sido escravos. Mas o que Jesus está colocando em foco aqui não é o cativeiro político. Jesus não está falando de escravidão no sentido político, mas espiritual. E aqui Jesus está fazendo referência à pior escravidão que pode existir. Ele está falando da escravidão do pecado. Ele está falando da oportunidade que ele veio nos dar de libertação da escravidão do pecado. Então Jesus está deixando claro que a escravidão do pecado é muito pior do que a escravidão política. E ele está se apresentando aqui como aquele que veio trazer a solução para esse tipo de escravidão. E é bom que nós estejamos pensando nisso, porque no nosso dia a dia, na nossa vida aqui no mundo, nós temos que lidar com esse assunto. Jesus Cristo tem para nós a proposta de liberdade. E ele diz que o seu desejo é que nós sejamos verdadeiramente livres. E é nesse sentido que a palavra de Jesus é colocada aqui neste capítulo. O homem, se não for liberto da escravidão, do pecado, ele está condenado ao inferno. Ele está condenado a uma vida sem sentido aqui no mundo. Então isso é muito importante. E aí Jesus afirma que ele veio trazer a libertação. E aqui Jesus está falando da maior libertação que alguém pode experimentar em sua vida aqui no mundo. O príncipe Dom Pedro I conseguiu a independência do Brasil com um brado. Independência ou morte. Mas a libertação que nós recebemos do pecado, do domínio do pecado, nos foi dada através da morte de Jesus na cruz. Então Jesus pagou um alto preço por isso. Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É claro que lá na cruz também ele deu um brado que se tornou retumbante no momento em que ele disse está consumado. Ou seja, ele chegou ao ponto de completar todo o projeto de Deus, todo o plano de salvação. E nos deu então a oportunidade de experimentar a independência verdadeira, a independência da escravidão do pecado através da sua morte na cruz. Então, o brado do Ipiranga fez do Brasil uma nação livre. Hoje nós temos a nossa independência política, nossa autodeterminação. Mas a morte de Jesus na cruz nos liberta da escravidão do pecado. É somente através da morte de Jesus que nós nos libertamos de todas as pressões e de tudo aquilo que o pecado realiza na vida de qualquer ser humano. Dom Pedro I libertou o Brasil politicamente. Mas a libertação da imoralidade, a libertação das drogas, a libertação da bebida, a libertação do materialismo, a libertação da idolatria. Só Jesus pode operar essa libertação. Só em Jesus nós podemos alcançar a independência deste domínio. E aí Jesus afirma, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente o Filho de Deus, somente Jesus, tem poder para nos conceder a libertação do pecado. E é preciso, então, que nós nos voltemos para Jesus, que nós possamos reconhecer a validade da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o pecado e para a escravidão que ele traz, não há outra esperança a não ser Jesus. A campanha de missões nacionais da Convenção Batista brasileira este ano tem como inspiração a campanha nacional de evangelização que aconteceu em 1965 e que o lema era Cristo, a única esperança. Então, esta é a proposta do Evangelho. Jesus Cristo, o Salvador, que se apresenta para nos libertar da condenação do pecado. O pecado traz a morte, mas Jesus traz a vida. Jesus traz a libertação. E o meu apelo aqui é para que você reconheça que Jesus é a única esperança. Para que você reconheça que não há independência fora dele. e que ele veio ao mundo para nos dar uma vida completa, uma vida abundante, uma vida cheia de significado em nossa existência aqui no mundo. Mas o melhor de tudo e o mais importante, a vida eterna em sua presença no céu. que você possa se colocar diante de Jesus reconhecendo o seu poder, aceitando o amor que ele tem e permitindo que ele se torne o Senhor da sua vida. Somente se submetendo ao Senhorio de Jesus, você pode se libertar da condenação do pecado. E você, então, só tem uma de duas alternativas. Ou você aceita Jesus como seu Salvador e se liberta da condenação do pecado, recebendo a garantia de que vai passar a eternidade com Jesus no céu, ou você rejeita Jesus e vive a sua vida do seu jeito, seguindo o seu próprio caminho e assim você continuará se deixando escravizar pelo pecado. E, nesse caso, o seu destino é o inferno. Que Deus ajude você a refletir sobre isso e a entender que só Jesus traz a vida, só Jesus traz a liberdade e que você possa se render a Ele, reconhecendo que, de fato, Ele é a única esperança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti